Doutor Severo, que bom poder falar com o senhor assim, longe dessa gentarada. Sassá, você precisa entender que você deve conversar com o advogado. Você pode confiar nele. Logo, logo, ele tira você daqui. Doutor Severo, eu queria só falar uma coisa de coração pro senhor, doutor Severo. Eu não matei a Marlene, mas o Jô Capirão é que nem que eles tão falando por aí. Pois é, pois é, sassá. Mas o advogado, doutor Cássio, ele precisa de provas, entendeu? Ele precisa de provas reais de que você é inocente. Imagina, meu Deus do céu. Imagina se eu ia matar uma Marlene, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Uma pessoa que eu gostava tanto dela. Inclusive, se comenta em toda parte que você estava apaixonado por ela. É, é, apaixonado, é. Apaixonado, pois então. Mas então, meu Deus, se eu estava, como é que eu ia matar ela se eu gostava tanto dela? Ela traiu você com o Jô Capirão? Imagina. Imagina se ela traiu. Ué, se ela traiu, não fui eu. Foi o senhor que ela traiu. Não sei, eu estava meio afastado, estava meio longe dela. É, coitadinha, coitadinha. Ô, meu Deus do céu, não posso nem se alembrar como é que tem pessoa que tem o sangue tão ruim. Que é tão ruim matar uma menina com aquela. Uma moça tão bonita, uma menina. E que estava com o filho na barriga ainda. Fassá, você não estava pensando em contar para todo mundo o nosso segredo? Segredo? É que eu visitava Marlene e que o teu casamento foi para encobrir a minha situação. Não, não. Não vou contar para ninguém, não. Segredo é segredo. E esse vai morrer comigo. Muito bom. Muito bom isso, Sassá. Muito bom. Bom. Também não ia adiantar você contar, porque do jeito que estão as coisas, ninguém ia acreditar em nada, né? Não vou contar. Não vou contar, não vou contar, não vou contar, não vou contar, não vou contar. Mas porque eu dei a minha palavra para o senhor. E eu não sou nenhum escariote que fica cuspindo no prato que comeu. Que vai prejudicar uma pessoa que está querendo me ajudar. E eu vou continuar te ajudando. Vou continuar te ajudando. Doutor Cássio também. Você logo vai sair daqui, logo, logo. E daqui a um tempo você vai ser julgado e absorvido. E pronto. Mas julgado? Julgado por quê? Julgado por quê? O que foi que eu fiz? Porque as coisas são assim. Mas eu vou te ajudar. Você pode contar sempre com a minha proteção. Sempre, sempre, sempre. Você vai morar no lugar que eu vou te arranjar. Vai continuar tendo trabalho. E vai continuar vendo a sua professora. Muito obrigado, muito agradecido. Deus lhe pague, doutor Severo. Deus lhe pague. Ah, César, eu acho que terminou nosso tempo. Doutor Severo, eu queria falar com a professora também. Você vai falar. Doutor Severo. Quem foi que matou a Marlene? Se eu soubesse, César, essa pessoa estaria no seu lugar, aqui na cadeia.